Olá, você não pode perder as 21 horas o programa Opinião Mulher. Eu, Camila Piacente, convido você juntamente com a minha companheira de bancada, Marisa Batalha, quem vai estar aqui também ao meu lado, Michelle Dill, que você conhece perfeitamente bem do programa Acontece, e também a jornalista Ana Carla Costa. Todas nós contaremos com a sua opinião e, claro, a sua presença aqui na TV Pantanal, as 21 horas. Conto com você, hein? TV Pantanal. Muito mais ecológica. Muito mais você.